Pessoal, e mais uma vez a gente vai visitar a dupla Chico e Bento. Estamos saindo agora de Governador Luiz Freire com destino até o povoado Zé do Brejo. Então acompanha esse vídeo pra gente bater um papo legal. Então fique no vídeo até o final, muita coisa boa vai rolar. Pessoal, agora a gente sai da MA106 e segue aqui a estrada de Pissarra, que dá acesso até o povoado Zé do Brejo. A gente tá indo até onde a dupla Chico e Bento. Pessoal, chegamos no povoado. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui o povoado aonde moram esses feras. Vocês viram um povoado bem pequeno, viu gente? A gente vai mostrar aqui pra vocês um pouquinho. A gente vai mostrar aqui o povoado. Olha, acabamos de chegar. Rapaz, a viagem hoje demorou, né? Aí vocês prepararam o rango aí. Diz que o assistente aí já desmaiou. Desmaiou de fome e o Bento tá fraco. O Bento tá fraco, gente, mas a gente acabou de chegar aqui e já tem um almoço pronto pra nós. Quase uma hora da tarde. Um almoço pronto. Agora o Bento se animou, até sorriu. Chega aí, Bento. Aparece aqui, ó. O Chico. E aí, Florento. Como é que você tá aí? Tá bom demais. A gente vai fazer o segundo vídeo com eles aqui, viu pessoal? A gente acaba de chegar aqui, quase uma hora da tarde, mas a gente chegou. O melhor é que a gente chegou. Vai dar certo, Deus quiser. Já deu certo, né? Já deu certo. Vamos para lá no frango, para no frango. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Viu, pessoal? Aqui é duro, viu pessoal? Esperou a gente, viu? Esperou a gente, mesmo com fome. Olha, ó. A Catarina já tava comendo o que era, é uma... Matanja. Matanja forçada, ó. Esperando meu amigo ir para comer. E agora que ele chegou. Agora nós vamos comer ele, né? Bora comer, ó, gente. Vai ser para ali, né? Bora para cá. Olha, já tá preparando ali o almoço. Tudo preparado.